Meus amigos que assistem os vídeos do Chico Web, meu muito obrigado, estou mais uma vez aqui com a dona Socorro e o seu Franco está bem aqui do meu lado Diz que está fazendo um almoço para nós aqui Exatamente E ela está começando agora a fazer, qual é o seu primeiro processo a fazer aqui? A panela está esquentando Muito quente já É, é o azeite Azeite de coco Azeite de coco E lembrar que esse azeite é da nossa região aqui É, é da mesmo dos crocaus Dos crocaus Daqui mesmo Isso aí é Aqui é só o tempero, o corante e o tempero, né? Mas isso aí é a galinha caipira mesmo, né? É galinha, é galinha Galinha também aqui do quintal Só que é franguinho É franguinho Mas é aqui do quintal, né? É daqui Do quintal Estava preso, faz a rede no chiqueiro que eu prendo Aí um dia eu não matei um, aí hoje eu vou matar Eu digo, hoje é o outro Aí a gente rai Muito bom, viu? Não, o azeite de coco Coloca ele e já começa pronto, né? Já começa Aqui a gente vai botar a verdura Tem mais coisa aqui, olha Esse aqui vai ser pro derradeiro Só o machismo que eu vou buscar Que é o quiabo E a abóbora E batata Que tudo é do quintal Deixando bem claro Tudo natural Acolhido aqui no quintal Ali nos plantinhos do seu frango Aí é o tomate É o tomate Esse é o selo verde É pimenta, pimentão É coentro Tudo ali do meu canteiro Isso aí já não tem que tirar um, dois reais Pra comprar esse daí Já é uma grande ajuda Né, Sô Flávio? É Ale Maria Tirar seu cheiro verdinho natural Lá no fundo do quintal Lembrando que aqui o sal E já o temperozinho, né? O temperozinho caseiro, né? Que a gente pisa, né? Uhum Tinha o sal a gosto, né? E o corante Lembrando Aí é Aqui pode deixar Eita, mas que cheiro gostoso Vai Maria O azeite do coco Ele dá um sabor tão bom Que a gente De longe, gente Passar lá na rua Tá sentindo O cheiro aqui Daquele cheiro mesmo Bem natural, viu? É verdade Aí a gente bota só um pouco d'água Que é pra poder Fungir Um pouco, só um pouco Bota muito não Porque senão Perde o gosto Pronto Aqui tá só Nossas amigas aí Com certeza nessa hora Já estão De água na boca De ver essas delícias aqui Da nossa É a panela Que a nossa A minha amiga, né? Não sei como é o nome Que é anônimo, né? Mandou Mas tá aí Tá servindo Um lindo tacho Que a nossa amiga Dos Estados Unidos Mandou pra você Exatamente E você tá Amando Hum Já fiz um bocado De coisa Já nele já Arroz Principalmente pros trabalhadores Que estão aqui Na minha casa Aí Graças a Deus Aí tem tachinho Aqui Aí todo dia Quando ele renho Aí pro fogo Pro fogo, é É pra fazer arroz Exatamente Aí aqui é o feijão Separadozinho E quando for pra plantar Também Eu amorto nossos amigos Amorto Acompanha o vídeo Que vai ter toda essa Essa beleza Dessa comida aqui Que é uma maravilha Natural mesmo É natural Galinha do quintal O cheiro verde O cheiro verde O quiabo Abóbora Acabá nós vamos tirar O machixe Ah, dá até o machixe Pra tirar ainda Coisa boa Nós vamos tirar já já Depois Acompanha o vídeo Comer o feijão Comer o feijão Comer o feijão Até umas horas Feijão Feijão Despertado Que ele plantou lá Mas sabe O feijão gostoso desse Com azeite de coco Tem que comer mesmo Não é não Seu Franco Tem que comer mesmo Feijão Com azeite de coco Babacu É que nem eu falei Seu Franco O coco babacu A palmeira do babacu A gente Você vê como é A porreta é tudo dela A porreta A porreta Começa tirando os cocos Pra tirar o azeite Faz o Faz o O leite do coco Exatamente Aí vai pra espalha Tira a espalha Pra cobrir a casa Pra cobrir a casa É E quando a palmeira Apodrece É aquele estrume Maravilhoso Que faz E a gente não faz ainda O carrão da casca O carrão da casca do coco É Você vê É uma palmeira De várias utilidades E dá como marro palmito E dá como marro palmito E é muito gostoso O palmito Muito gostoso O palmito Tem muita gente Que faz com leite de coco Faz Faz com leite de coco O próprio palmito Cozado no próprio leite de coco Dela O próprio leite de coco Dela mesma Dela mesma Deve ser muito bom Já vi isso aí já Muito bom Agora meu porno faz mesmo Não que o porno Feche que fizeram Meio supreguiça Mas naquele tempo Eu alcancei Minha mãezinha falecida Fazer Ela fazia Eu lembro E ainda vem a massa Da massa Do Do coco Do coco A massa Até do coco ainda É aquela massa Que é muito nutritiva Muito boa Até para remédio Ela é medicinal É Ela está quase no ponto De botar As coisas ali Abóbora Você vai colocar tudo junto Aqui Abóbora Tudo junto É Eita Mas está cheiroso Quase no ponto já Demora um pedacinho Eu boto Aí eu vou dar uma pedacinho Eu boto arroz Você vai fazer a Maria Isabel Maria Isabel Maria Isabel de galinha caipira Pintinho pequeno Pequeno muito pequeno não Mas é franguinho Frango de dois quilos Agora o rapaz Ele está querendo ir para ali Na minha casa Não é Para ele falar de que hora Pede machixe? É Porque ele está querendo ir para ali Na minha casa Viu? Não é Para ele não ir não Como nós já falamos Que aqui tudo é tirado na hora É É daqui direto para a panela Direto para a panela Então para completar a Maria Isabel A gente vai tirar o machixe aqui Viu? Está botando nele Está botando nele Está botando nele Está boba, hein? É, a boba nova A bichinha está botando Olha É Olha Pequenininha está botando nele Gostei mais o machixe É porque o machixe gosta do mato Não gosta do limpo não Porque aquele ali não bota Viu? Viu como eles gostam Eles se espalham Viu? E eu lagou direto com o remédio Ele lagou com o remédio E eles gostam de ficar aqui debaixo Os machixe gosta de se esconder Gosta de esconder Ele fica debaixo Eita, mas é bom, hein? Seu fraco Gente, só no quintal Pegar o negócio disso daqui É Mas é bom demais Eu vou botar uma bagana nele aqui Dois A bagana que é a palha da carnaúra É É a palha da carnaúra Palha da carnaúra Melancia ali tem Ela já está com a armadura Tá Ela já está até armadura Tá Então ali tem ver o azul Ali tem aquele dali Natural mesmo Natural mesmo A semente porque tem Nossas amigas pedindo semente Já já nós estamos voltando lá para a panela Só buscar o machixe Melancia mas não tem machixe Né Pois tem mesmo Seu fraco Bastante melancia aqui Viu? Tem o aguinho Aqui Vem É Bastante melancia Deixa eu ver o moizinho Machixe Machixe tem que dar toda essa limpeza depois né Sim Mas tem uns que é liso Não tem liso Tem uns que o povo chama Coisa real Eu acho até nojento eles Porque machixe lá o povo chama grão de pade É um liso né É um liso Grão de pade Os pades se o berriu Agora eu vou colocar o machixe Quiabo É Tem esse É aboba Macaxeiro É macaxeiro não É batata Batata doce né É Batata doce Dona Socorro Mas quando você tira essa tampa Dessa panela aí Quando tira a tampa é Quando você tira a tampa Dessa panela Dona Socorro Sobe aquele cheiro Mara Isabel de galinha caipira É Ontem eu fiz um aí Comeram mesmo de boca cheia Como disseram assim Vou ratar o pregado Comeram de boca cheia É Aqui a gente deixa cozinhar um pouco Pra poder fazer o arroz Cozinhar No caso cozinhar a verdura né É Cozinhar Pra poder jogar o arroz dentro Que a carne já tá mole já né Já sim Que ele é novinho né Que ele é novinho Não é muito velho Quando é galinha velha aí Já é pra pressão mesmo Muito bem Acompanha o vídeo Logo tem a melhor parte Que é a hora do almoço né Agora é a hora de misturar o arroz Com a carne né E as verduras né Aqui é a hora da mistura né O arroz Que a dona Mara Isabel Mandou pra mim Muito bom Mandou a cesta Ia dar cesta ainda Ia dar cesta O arroz muito bom né Só tem 3 quilos ali Os homens comeram meu arroz quase todo Viu Os homens comem bem né Mas menino Todos eu fiz Durante eles vieram Eu fazia Eu fazia 2 quilos Viu Porque aí no dia que vem mais Eu faço 3 quilos É assim Porque quem trabalha Tem que comer né Barriga saco seco Não funciona Não segura em pé né É Maria Isabel de Galinha Caipira Pelo cheiro A gente dá pra comer Do jeito que tá aí né Muito bom Muito bom Sal a gosto né Sal a gosto Porque eu tô achando Que tá muito Porque também Através da aboba né A aboba ela ajuda A adoçar um pouco né É Pronto Só esperar Guardar Acompanha o vídeo Que tá chegando A melhor parte do vídeo Que é de botar no prato A comida Tem muita gente Que não gosta de quiabo De quiabo é Tem muita gente Que não gosta É Mas tá gostoso O arroz O arroz Tá dando A Maria Isabel Que ela mandou pra mim Tá O arroz é uma maravilha né Aí a coxona Da bicha Já apareceu A galinha Tá quase no ponto Quase no ponto Quase no ponto Pois é isso aí meus amigos Como eu falei Já que ia chegar A melhor hora Tá Do almoço Da Maria Isabel Galinha caipira Com a dona socorro Muito obrigado A dona socorro Por você ter me convidado Pra essa Maria Isabel E mostrar aqui Com o nosso amigo Com o arroz Muito bonito E cheiroso Deve estar muito gostoso Que eu vou experimentar Agora E convidar nossos amigos Também Pra almoçar Né Dona socorro Exatamente Bora nossos amigos Almoçar Uma galinha caipira Aqui tudo é Toda a verdura É colhida ali No meu canteiro No decorrer Você já vira aí Tudo tirado A verdura aqui mesmo Muito bom Feito no azeio de coco Quiabuzinho Quiaba Abóbora Machixe E o que mais Tem aí Batata Batata E eu vou botar E abóbora Vou botar um pouco Mas é pouco de cada Viu Tá bom Tem um feijãozinho também Que é da Feijãozinho separados Separado né É Esse aí vai ser o último Né Já já O experimentador aqui É a Maria Isabel Muito bom Que é azeite de coco Azeite de coco Dá um Muito bom Muito bom Pois é isso aí Meus amigos Meu muito obrigado A você que nos assiste E o Franca vai botar Também pra ele Se o Franca também A gente se servir Também O seu Franca é aquela pessoa Que a gente tá aqui Pouco encontra ele Olha o talo Estangendo a galeta A gente fica apenando Um pé de mato Vai lá no quintal Arranca um pé de pau Quebra um espigo de mil Quebra um espigo de mil É aquele seu Franca É aquela pessoa Que ele é inquieto Com vontade de trabalhar É Ele tem muita vontade E meu muito obrigado A você que nos assiste Continue nos assistindo Então agora Depois do almoço Desse Não tem coisa melhor Do que tirar gosto Da mais Isabel Com a melancia dessa Colhe bem ali Né seu Franca É Seu Franca bem aqui do lado Ele Tirou a melancia Não tem muita melancia Não é grande a melancia Mas é É muito doce Essa aqui é a melancia normal Ou é uma melancia chamada Melancia machixa Não né É comum mesmo É comum É normal mesmo Tá Nossa É muito saborosa Por conta que ela é uma É natural né Aqui não tem nada Aqui não tem nada Você coloca na minha Vamos embora Abrir ela Para nós Vê aqui Ela só está madura Depois do almoço Desse daqui E essa ela está madura Né Chico Um tira gosto Desse com melancia Não tem coisa melhor Vê se for É não Olha Tirado da roça Aqui De pertinho de casa Bem de perto de casa mesmo Viu E a semente Também era bom A gente Guardar as sementes Né seu Franca Vai guardar Essas daí Porque essas que Foi plantada agora Não nasce mais Tem que ser dessas aí Não sabe É né É E é o seguinte É se a pessoa tirar a semente Botar na boca E tirar Para botar na raça Para plantar Não nasce nenhum É mesmo Pois eu não sabia Se você comer a melancia E meter a semente na boca E jogar dentro da raça Para plantar Não nasce Não nasce nenhum Para ferremer Pois eu não sabia E é bom saber Para passar para os nossos amigos Também Nosso amigo Bota a melancia Na boca E eu vou guardar Aí você guarda a semente Que depois Seca Para nós Se plantar depois É aquele ditado Que diz Que só colhe o que planta Então vamos plantar Melancia Vamos plantar Frutos bons Plantar flores Para colher flores Pois essa aí meus amigos Foi mais De galinha caipira Que eu gosto muito também Como eu já falei Em alguns vídeos Os nossos vídeos Que nos acompanham Os nossos amigos aí Sabem que eu gosto muito De peixe também E a gente vai E a gente almoça Quando tem peixe A gente almoça Porque eu me sinto Com as comidas mais leves Entendeu? Meu muito obrigado Meu muito obrigado Eu sei que nos assiste Continue nos assistindo Se inscrevendo no canal Deixando seu joinha Compartilhando nossos vídeos Seu franco Aí você Você assiste seus vídeos Seu franco ou não? Não Você nunca assistiu Não Porque você não tem curiosidade De assistir ainda Não Porque não tem Pois meu Muito obrigado Meus amigos E até o próximo vídeo Tchau tchau Tchau